Se é amor ou é paixão Sentimentos, amor eu não sei explicar Porque quando se ama tem que aprender a chorar Sentir, eu só quero ser feliz Pra que machucar alguém que quer te ver sorrir Demonstrar, com amor um sentimento E falar, que é lindo o que é de dentro Desejar, querendo eternamente E falar, amor que dure pra sempre Amor, vem se me escutar, eu não tô de brincadeira Isso não é jogo pra jogar, pode mudar uma vida inteira Não quero te ver chorar, só quero te ver sorrir E mostrar o meu amor e poder te fazer feliz Eu não quero te ver chorar, só quero te ver sorrir E mostrar o meu amor e poder te fazer feliz Meus sentimentos são sinceros Eu quero além, eu quero mais Expressando com palavras o que o coração não faz Se é amor ou é paixão Quando estou do seu lado, bate forte o coração Mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de agir Princesa, sou mais você e por você Estou aqui me declarando e te fazendo um pedido Se você aceita namorar comigo É o funk da capital, tolinho Ano número 1 de São Paulo É o funk da capital, tolinho